Olá, pessoal, tudo bem? Sou a Rose aqui da Elegância e Costuras e hoje nós vamos falar desse vestido encantador, vermelho, lindo, todo trabalhado na pedra, né? É um vestido de mãe de noiva. O que nós vamos fazer nele? Nós vamos aumentar a lateral, né? O busto tá apertado, somente o busto e a parte do bíceps. Então, nós vamos aumentar daqui até a região da cintura. O que nós temos que fazer? Abrir a cava, nós vamos fazer uma nesga finalizando aqui e outra nesga finalizando aqui na cintura. Pra fazer esse serviço, nós vamos ter que desmanchar essas pedras, né? A gente desmonta, amarra pedra por pedra, porque é um trabalho maquinado. Então, se a gente não amarrar, a gente perde o bordado, né? Depois vai pra bordadeira, ela refaz tudo direitinho pra fechar. Como que nós vamos fazer essa nesga? Nós temos barra pra fazer também, né? Ó, é uma barra com crinol. Vamos remover o crinol, vamos desmanchar toda a parte de pedraria onde é necessário pra fazer o acabamento e depois nós rebordamos novamente. Com as pedras que sobrar aqui e o tecido, o tule, tanto esse tule como o do forro, que tem no forro também, esse é o material que nós vamos tirar e colocar na nesga da lateral. Então, nós vamos fazer o passo a passo, vamos tirar a foto dele desmontado com as pedras amarradinhas, pra vocês acompanharem esse trabalho, tá bom? É um trabalho bem específico, bem demorado, mas que vai ficar maravilhoso. Até lá, pessoal! Tudo bem? Rose aqui da Elegância Costuras e viemos fazer o vídeo da finalização desse vestido de pedraria, tá? Aqui na lateral, se vocês acompanharam o primeiro vídeo, nós falamos que iríamos fazer um aumento da cintura até o bíceps. Foi feito, tá vendo? Essa região aqui você nem consegue visualizar, porque a pedraria preenche. Aqui sim, ó, se vocês olharem direitinho, tá vendo? Uma costura aqui, outra aqui. Esse material foi usado da barra. E aí, pra não aparecer, né, esse aumento, a bordadeira trançou o bordado daqui pra cá, fazendo o acabamento e mantendo o desenho da peça, tá? Então, a lateral do vestido já tá pronta. Os dois lados foram feitos dessa forma, ó. Tá vendo a costura aqui, ó? Esse foi o aumento. E aqui na lateral, por ter mais pedra, uma quantidade maior de pedra, você nem consegue visualizar o aumento, tá? Esse vestido, ele foi desmanchado, como é pedra corrida, então ele foi desmanchado toda essa região, até mais ou menos aqui, ó, pra gente conseguir fazer o trabalho de aumento. E foi todo rebordado, até aqui assim, ó, todo esse trabalho aqui e esse aqui, ó, foi refeito, tá bom? Mantendo sempre o desenho original do bordado. A mesma coisa, a barra. Barra de crinol, tá vendo? E foi rebordado em cima do crinol também. Tá? Toda circunferência na altura combinada com a cliente. Ó, ficou maravilhoso esse bordado. Esse vestido é lindo demais. E é isso. Mais um trabalho finalizado de bordados e ajustes em vestidos de pedraria. Até mais! E aí E aí Obrigado.